O décimo encontro de lideranças e integração das agricultoras que aconteceu em Arroio do Tigre teve como objetivo incentivar a participação ativa das mulheres nas formas de organização de suas comunidades. Segundo os organizadores, fortalecendo esta participação, aumenta-se a autoestima e melhora a qualidade de vida das mulheres e de suas famílias. Este encontro de lideranças das mulheres rurais é um evento voltado para a diretoria da associação juntamente com as presidentes dos 16 grupos de mulheres do interior do Arroio do Tigre. Este encontro tem por objetivo fortalecer a mulher rural e os seus vínculos junto com as suas comunidades. Durante todo o dia, as participantes acompanharam palestras sobre a evolução da mulher na sociedade, o propósito de ser mulher e o histórico da previdência e o momento atual do INSS. No final do encontro, foi eleita a nova diretoria da Associação das Agricultoras de Arroio do Tigre. Olha, é um encontro que é voltado às lideranças porque é uma formação, né? Que a liderança, os líderes dos grupos trabalham durante o ano todo e as presidentes que iniciaram esse encontro há anos atrás, elas acharam que tinha que ter um encontro que seria voltado às lideranças. Então, foi planejado e foi feito, começado a fazer esse encontro de liderança e integração, né? Isso seria uma forma das líderes se atualizar mais nos seus grupos, com as suas mulheres, para continuar o trabalho delas para o desenvolvimento do grupo.